Bem-vindo pessoal mais uma vez ao canal Bonsai NE Brasil E eu quero mostrar para vocês dessa vez Manutenção em Calianda Depauperata É uma coisa que algumas pessoas me pediram Para poder eu mostrar a manutenção E eu estou aqui exatamente com essa Depauperata Que eu tenho ela, eu acho aqui já uns 8 anos mais ou menos 8 a 9 anos Era uma Calianda que ela tinha uns 5 galhos Que saia do mesmo tronco e foram retirados na época Ficou esses dois e eu montei exatamente essa estrutura Essa planta aqui Então o que é que vocês observam? A Calianda Depauperata apesar das pessoas falarem muito Que é uma planta frágil, que não sei o que, que não é igual a espinosa Eu discordo totalmente disso O grande problema que falta muitas vezes as pessoas É exatamente a falta de conhecimento De observar a planta Ou de querer antecipar as etapas na planta Isso aí vai provocar exatamente a morte não só da Depauperata Mas também de qualquer espécie que você venha fazer Esse tipo de interferência Então a Depauperata é uma planta boa, resistente e talvez mais do que a espinosa Só não tolera uma coisa Ela não tolera você causar Num curto espaço de tempo Um ano, dois anos Você causar Estresse muito forte nela Porque Porque o O floema dela é quase nada Não chega a dar nem meio milímetro de espessura Raízes Onde ela faz grande reserva não tem Então ela tem mais capilares Então se vocês provocarem grandes estresses nela Você vai sentenciar ela à morte A Caliana Depauperata Quando ela está na hora de você trocar o substrato Vocês começam a observar Que ela começa a se levantar do vaso Ela enrama com tanta velocidade de capilares Que ela começa a subir no vaso Ela vai subindo e subindo Então está na hora de você podar alguns capilares dela E colocar mais um pouco de substrato Adubar e ela seguir a vida normal Então essa está uma planta Está vendo? Vocês aqui estão vendo? É uma planta que Razoável assim Está vendo? Olha Está aqui a planta Essa é a Depauperata Essa Depauperata Que eu tenho aqui Se você observar Está aqui Vocês vão observar Que eu vou tirar ela do vaso E vou mostrar a vocês Como é que ela vem Cadê aí por favor Pega ela aqui no tronco E suspenda ela Espera, espera Deixa eu segurar Cuidado para não bater no Para não quebrar galho Você vê Você tem que pegar ela no tronco Para vocês terem ideia Está vendo? Suspendendo ela Puxando para o seu lado Puxando para o seu lado Espera aí Vocês observem Está vendo? Aqui ela está Ela está sem espaço Já no vaso E está na hora Exatamente da gente Fazer isso aqui Vai puxar para cima Vai puxando Pronto Então vocês observem Aqui Está vendo? Olha Olha como é que ela está aqui Está vendo? Então Quando ela faz isso aqui Está vendo? Tudo é capilares Ela está exatamente Compactando junto com o vaso E para você tirar Você tem uma certa dificuldade Porque ela começa a levantar Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente Pegar aqui Olha Vocês observem Olha Cadê? Deixa eu pegar o outro Espera aí Deita ela um pouquinho Então vocês observem Que a gente tem que pegar aqui Olha Vai virando ela E levantando assim Vira 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 a pão batida Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês observam, viram. Então não, deixa eu cortar, deixa aí que eu vou cortar. Então vocês observem aqui, olha a quantidade de raiz que a gente tirou aqui, de capilar, está vendo? Então você vê, está vendo? Então isso aqui, gente, você tem que fazer isso, dependendo da alimentação que você dá na sua depauperata, você tem que fazer isso a cada seis meses, ou no máximo a cada ano, você tem que fazer isso. Está vendo? Se vocês não fizerem isso, as capilares começam a passar para a ponta dessas raízes aqui, dessas raízes mais grossas, e ela vai andando, vai andando. Quando você fizer a poda, o que vai acontecer? Ela vai morrer porque não tem mais capilares para drenar, para puxar alimento ou água. do vaso, entendeu? Porque ela só está mais com raiz grossa, né? Que é diferente das outras plantas, como eu lhe falei. As outras plantas, normalmente, elas têm as radiais, onde são raízes grossas, que sustentam, sustentam reserva de água, reserva de alimento. E a depauperata, vocês vão ver aqui, levanta aqui, por favor. Olha, está vendo? Vocês vão observar que ela não tem aquela raiz grossa, né? Daquelas radiais, aquela raiz grossa, aquela de sustentação mais grossa, que vai manter reserva na planta. Por isso que ela tem a fragilidade de morrer. Se vocês não manterem um volume adequado de capilares na base da planta, ela não vai ter como drenar água para a parte aérea, né? Porque ela nem pode, nem tem local para manter reserva, nem na raiz, nem no caule, porque o floema dela é muito, muito fininho, não dá quase nada. Então, o grande problema da depauperata é essa. Mas se vocês obedecerem esses cuidados, vocês vão ver que está aqui. Aqui eu dou mais uma podada aqui na ponta, está vendo? Olha o que eu faço aqui, está vendo? Então, dou uma podada, mantenho a planta com uma quantidade muito boa de raiz, porque eu não vou cortar a parte aérea, uma coisa que vocês também precisam ter cuidado, né? Se você não vai mexer na parte aérea, você tem que ter cuidado na quantidade de raiz, né? De capilares que você vai tirar. Porque o que é que vai acontecer? Se eu tirar a podada demais aqui, o que é que vai acontecer? A planta vai ter deficiência em drenar a água para manter a parte viva verde, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a depauperata, está vendo? Aqui a gente vai pegar o vaso, cadê? Pega o vaso aí. Está vendo? É uma planta, olha, vocês observam aqui, olha. Observam aqui a ramificação dela, está vendo? Você olha ela de baixo para cima, você vê que é uma árvore que tem uma boa ramificação, está vendo? Está vendo? A base, está vendo? A base de raiz aqui, como essa época é uma época quente, a gente não pode tirar nem muita raiz também. Então, aqui, pelo volume da planta, então eu deixei uma quantidade de raiz razoável, mas está feito. Então, essa é a manutenção que vocês têm que fazer em uma depauperata, né? Você não pode pegar aleatoriamente e tocá-la o pau na planta sem obedecer o mínimo de sobrevivência que a planta precisa ter. Tanto de raiz como de parte aérea. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar, está vendo? Ela no vaso de volta, vamos colocar o substrato, está vendo? Vamos botar um substratozinho, que é aqui, olha, com a casa de cupim triturado com o caco de telho, está vendo? Está vendo? É o que nós usamos. Vamos colocar a planta de volta, está vendo? Está vendo? Vamos colocar ela de volta. Você observa que a gente não mexeu praticamente nada nela. Baixa assim, baixa a raiz aqui. Bota, bota, vem botar aqui na minha frente, aqui na frente. Eu estou baixando aqui para você botar aqui, vá. Vá. Aqui para depois a gente fazer mesmo aquele processo atrás. Não vê não? Vem, vem para cá. Mesmo processo aqui, vá. Pronto, agora dá uma socadinha, que é para a gente botar o adubo. Dá uma socadinha. Então, vocês observam, está vendo? Que foi trocado o substrato dela. Agora, o menino aqui, o Adeildo, vai socar um pouco. Socar um pouco, está vendo ali? Para dar uma socadinha, para que compacte mais o solo junto com as capilares, né? Para a gente fazer uma adubação nela, né? Cobrir, né? E quando faz a adubação, como eu troquei aqui, aí eu uso aqui um pouco do Foz-Way. O Foz-Way é um produto da Forte, né? Não estou fazendo propaganda da Forte, mas é um produto da Forte que eu uso aqui. Tanto o enraizador da Forte, como uso o Foz-Way. O Foz-Way, ele vai estimular a planta para que ela enraize mais, né? Então, ela tem uma recuperação, como a gente diz, é um anti-estressante. Ela tem uma recuperação bem rápida, entendeu? Então, feito esse procedimento, depois que a gente adubar aqui e fizer a adubação, a gente vai molhar ela com o Foz-Way e ela vai, pelo menos, para uma meia sombra aí, que leve um solzinho aí de duas horas, três horas por dia. Durante dez, quinze dias. Depois você bota ela para o sol normal, não tem problema nenhum. Ela vai embora, não tem problema nenhum. Socou bem aqui? Aqui de lado? Aí você aqui, está vendo? Vai usar o osmocote, né? Se você ver uma plantinha dessa, está vendo? Ela já pegou duas mãos. Três. Uma planta dessa, ela pega quatro mãos cheias de osmocote. Às vezes a pessoa tem pena de botar o osmocote, mas não pode ter pena. Está vendo? E depois a gente vem colocar o estrume de ovelha ou de bode triturado. Está vendo o pozinho? Aí a gente vem aqui, ó, 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 tá vendo? Está vendo aqui, ó? É uma quantidade menor, né? Aí vocês vão me perguntar assim, por que que você usa o adubo de bode ou de ovelha aí? Eu vou te explicar por quê. Porque o osmocote, na realidade, como ele é liberação lenta, ele só vai começar a liberar os micros e macronutrientes dele depois de 20, 20, 30 dias. E o estrumezinho de bode, ele triturado, quando você bota um pouquinho ali, que joga água, ele dissolve, né? Ele já dissolve. A planta absorve rapidamente ele. Então, entre 8 e 10 dias, você vai ver que a planta já absorveu o estrume de bode. Então, a planta vai rebrotar, começar a rebrotar e recomeça a emitir novas raízes. É nessa hora que o osmocote está soltando mais nitrogênio e mais micronutrientes para que possa nutrir adequadamente a planta. Então, esse é o procedimento do grosso. Esse é o grosso? Então, esse é o procedimento. Outro detalhe também, eu coloco sempre o substrato mais fino na base para a gente adubar. E para cobrir a planta, eu uso um mais grosso, com a aglometria mais grossa, que é exatamente para quando a gente vai molhar, não ter facilidade de cair o substrato, cair do vaso, né? Está vendo? Pode botar o vaso. Vou botar aqui também. Bota assim mesmo, que a gente separe o pancamento. Pega o meu pôr. Pega o meu pôr. Então, pessoal, pronto. Aqui foi feito o procedimento, né? A troca de substrato, adubação, limpeza, diminuição de capilares, de raízes da planta, né? Troca do substrato, adubação e ela aqui de volta, né? É como eu falei para vocês. Agora a gente vai dar uma molhadinha dela com o Fozway. Ela vai ali para meia sombra, leva só 3, 4 horas de sol por dia no Som Blitz. E durante 10, 15 dias ela fica lá. Depois ela vai para o sol direto. E eu vou mostrar para vocês daqui a 15 dias, 20 dias, que você não vai ver, ela não vai nem amarelar as folhas, né? Apesar que é uma época muito quente, né? Você precisa ter um conhecimento adequado para fazer isso, né? Porque normalmente a época certa de se fazer isso aqui, para a gente aqui no Nordeste, é na estação da chuva, quando começa a chover. Que começa de maio a julho, agosto, é a época certa de você fazer esse tipo de interferência na planta. Eu praticamente aqui, eu faço o ano inteiro. Independente de inverno, verão, não tem como, porque tem tanta planta que eu não me dou o luxo de esperar. Mas, desde que você tome, tome os cuidados devidos, né? E tenha conhecimento para que você possa fazer essas interferências e não venha causar danos para a planta, né? Então é isso aí, vocês precisam exatamente isso. Estudar, observar a planta que vocês têm, as plantas que vocês têm, ver qual o manejo adequado de cada um e pôr em prática. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que eu sempre falo aqui, quando eu faço algum vídeo para o YouTube, né? Dizer que vocês têm que ter muito respeito à planta, porque se você não tiver respeito a ela, é um ser que tem vida igual ao ser humano, que precisa de todos os cuidados, né? Precisa de tomar todas as providências devidas, para que você não venha a ter uma surpresa desagradável, que é perder a vida da planta, né? Esse é o manejo que eu faço nas minhas plantas, né? Sempre aqui, todo manejo que eu faço nas minhas plantas é esse tipo de manejo, né? Mais uma vez, não quero dizer para vocês que eu não estou aqui para ensinar a ninguém, né? Eu quero simplesmente mostrar para vocês aquilo que eu faço com as minhas plantas. Ah, se serve para alguns de vocês, se vocês vão tirar algum proveito disso que eu estou mostrando para vocês, que vocês sejam felizes e que dê tudo certo. E não deixe de prestigiar o nosso canal aí no YouTube. Um forte abraço!